Música Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa Olha, uva! Aqui é a peruona Uma uva laranja, hein, gente? E aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália Estas mais de mesa Aqui do lado, pederneiras Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Gente, eu vou chorar, é dinheiro Ai, gente, eu sei Podemos ir seguindo com o esporte no comentário Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Podemos ir seguindo com o esporte no comentário Ai, ai! Meu Deus do céu! A cara é dela! Podemos ir seguindo com o esporte... Ai, ai! Vamos ver aí quais as que você conhece bem Vão identificar para os nossos telespectadores Com o dedo, com o dedo, com o dedo Cabel Estas mais de mesa Aqui do lado, pederneiras Pederneiras Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Meu Deus do céu! Ai, ai! Esqueçam esse choque, tá? Vamos terminar Gente, nós temos que dar alguma explicação aqui Vamos nos orientar aqui Eu tenho visto aí que aconteceu alguma coisa estranha lá Nós também aqui ficamos preocupados Não sabíamos o que tinha acontecido Mas agora já estamos sabendo Ela já foi pegar aquela uva Ele foi pegar a uva e veio um bicho no braço dele Ai, ai! O caiba mexendo azul Ai, parece um sonomito Parece um sonomito Ai, meu Deus! Ai, quer que to me choque no... Ai, ai... Ai, tá... Desculpa Esquece Com certeza tu vai colocar essa parte no teu chorado Esqueçam esse meu choro Eu sou tão ele na vida, sabe? Eu vou me desculpar O vídeo que a gente te mostrou É um dos mais antigos virais da internet aqui no país O que que você achou do vídeo? Achei graça Porque ele vai pegar A coisa só sai assim E ele... E no chão O mais engraçado foi a reação da mulher Que tava porque ela ficou tipo Meu Deus, cara Ele trabalha comigo mesmo Tipo Gente, agora o que eu faço? Eu tenho que disfarçar isso Voltamos já com os esportes Não tem como ver esse vídeo sem chorar de rir Ou sem rir Ou sem soltar uma gargalhada Não tem como Não tem É impossível Desculpa, Lazier É um pouquinho engraçado Mas é um pouquinho triste Eu acho bem engraçado Por causa que Eu sou uma pessoa que assim A pessoa cai Tipo Pode estar se machucar Todo machucado Porque eu vou ficar rindo Porque eu sou uma pessoa Que fica rindo bastante Então eu acho bem engraçado Até hoje O Lazier Martins não gosta Que as pessoas lembrem desse choque E pede pra que as pessoas esqueçam O que que você diria pra ele A respeito disso? Se acostuma É assim Não tem Negócio é esquecer Quanto mais se dá bola Pior fica Então o negócio é Aconteceu mesmo Rir junto E já era É uma pena se preocupar Porque se as pessoas Não acham graça Não tem o que fazer Porque se cair na internet Não tem mais o que fazer Só se for apagar Mas daí já tá pra todo mundo Todo mundo já viu Daí não vai adiantar Porque vai ter Ficando no face das pessoas E não tem como apagar O do face das pessoas Só o dele Ai, ai Tadinho Deixar as pessoas rirem Que ele tem que se divertir com isso E não tem que ficar bravo Até na internet Não tem o que fazer Só se Não sei Acho que não tem o que fazer Olha, não devia ficar bravo Realmente aconteceu Como você mesmo diz Choques acontecem Com todo mundo Principalmente Numa exposição de uva Mas tudo bem Acontece Todo Um dia Alguém vai esquecer Menos a internet Mas alguém vai esquecer E você não Precisará lembrar Que todo mundo choque Uma uva É Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já sabe Deixe seu like Comenta aqui embaixo Sugestões pra novos vídeos O que acharam Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Todo vídeo tem uma quinta-feira Saindo um vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo e tchau tchau É isso Beijos E até o próximo vídeo